Fala galera, aqui quem fala Fagabes, mandamos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Gurizada hoje teve a atualização do patch 5.2 e obviamente descobriram novas skins que serão lançadas ao longo das próximas semanas aí no Fortnite Battle Royale Eu falei dessas skins ontem, porém tinha sido divulgado somente o nome delas e as imagens ainda não tinham sido descobertas E hoje com a atualização no patch 5.2 descobriram as imagens dessas novas skins e picaretas, itens e tudo mais, beleza? Bom, vamos começar aqui pelas skins, a primeira delas se chama Galaxy Que manos, olhem só a imagem dessa skin, me surpreendeu bastante, é uma skin épica E estão falando que essa skin não fará parte da loja de itens do jogo Estão falando que será uma skin, digamos que especial, uma skin exclusiva na verdade do Samsung Para o pessoal que comprar o Samsung e jogar o Fortnite, alguma coisa assim Não se sabe ao certo, mas é uma skin bem diferenciada, achei ela, tipo, é uma skin padrão ali como dá para ver Mas o cara tem esse tema de galáxia, muito louco, uma skin totalmente diferenciada E vamos ver se ela realmente vai vir na loja do jogo ou não, não se sabe ao certo Também tem a skin do Beef Boss, que é a skin do mascote do Boss Gorduroso, do hamburgão Que eu falei dessa skin ontem, será uma skin épica que custará 1500 V-Bucks Tem também a skin do Mullet Marauder, que é a skin que eu falei, né, dos atletas Ele também é épico e custará também 1500 V-Bucks Tem a skin também do Panda, né, da Orsinha Panda Que é praticamente igual àquela concept que eu mostrei no vídeo de ontem Que será uma skin lendária, que custará 2000 V-Bucks na loja do jogo Todas as skins na verdade são épicas, somente a skin do Panda, que é uma skin lendária Tem a skin do White Out, que é a skin da pilota de corrida, a versão feminina, né Que também é épica e custará 1500 V-Bucks A do Overtaker, que é a versão masculina e também será 1500 V-Bucks Tem também a versão feminina da atleta, né, com aquele personagem bem parecido Que se chama Aerobic Assassin Que também, como eu falei, é épica e custará 1500 V-Bucks E por último a skin do Sushi Master, que vai ser um mestre de sushi muito louco Bom, essas foram as skins vazadas e encontradas dentro dos arquivos do jogo Eu me surpreendi muito, mano, com a skin do Galaxy Achei uma skin muito diferenciada Quero ver quando que ela vai ser lançada Se irá vir pro jogo na loja Ou será uma skin exclusiva aí do Samsung Enfim, vamos ver no que vai dar, né Agora vindo aqui para as picaretas A primeira delas se chama Exercise Que será uma picareta em comum Que é essa aí que vocês estão vendo A outra se chama Fillet Axe Que é uma picareta rara, que eu achei muito diferenciada Outra picareta se chama Jingubank Que é épica E a última picareta se chama Patchwacker Que é uma espátula, né, que é uma picareta em comum Agora vindo aqui para as mochilas Tem a Backplate, que é épica também Que as mochilas todas são a mesma categoria, né Das skins Então se a skin é épica, a mochila tem essa épica Se a skin é lendária, a mochila é lendária E assim por diante A Backplate é épica A Boombox também é épica Que é essa caixa de som marota Tem também a Lame Spliter, que é épica A Deep Fried, que também é épica Que é uma batata frita, né, muito louca Tem o Bamboo, que é a mochila da Ursinha Então é uma mochila lendária Tem a Ignition, que é épica também E tem a mochila do chefe de sushi Que é o Chef's Choice Que é uma mochila que eu achei muito louca E ela será rara E foi uma coisa que eu não entendi muito bem Porque a skin está como épica E a mochila como rara Eu não entendi muito bem Mas enfim, é uma mochila bem bonita Vamos ver, né, se a skin vai ser épica Ou se a skin vai ser rara Ou ao contrário Agora vindo aqui para as Azadeltas, mano A primeira delas é a Flying Saucer Que eu achei muito da hora É uma Azadelta que tem um ketchup Uma mostarda, mano Achei bem diferenciada Que será uma Azadelta épica Outra delas se chama Wind Breaker Que é incomum Outra é Ciclone, que é épica A outra se chama White Squall Que também é épica E por último a Azadelta Flying Fish Que é incomum E por último a classe de Emotes A classe das Danças, né Uma delas se chama Work It Out Que é rara Outra se chama Go 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 Que é incomum Llamabel, que é épica Hot Sturf, incomum E por último a dança Purple Nickel Que é rara Então é isso, galera Essas foram as skins Picaretas, Azadeltas E tudo mais aí Encontrado dentro dos arquivos Do jogo Lembrando que esses itens Serão lançados na loja aí Nas próximas semanas No Fortnite Battle Royale Nem todos farão parte da loja Como eu falei A skin do Galaxy Que é uma skin que eu achei muito louca Talvez não irá ir pra loja do jogo E sim Ser uma skin exclusiva da Samsung, né Mas vamos ver no que vai dar Então é isso Comente aí embaixo Sua skin preferida vazada E mande pra aquele seu amigo aí Que adora ver as novas skins Antecipadamente Pra já Dar aquela poupada nos V-Bucks, né Pra ver se vai comprar a skin ou não Então é isso, galera Se você gostou Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito Então é isso, mano Valeu Falou Aquele abraço E eu fui E eu fui E eu fui